A experiência de quem competiu pelo Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles 1984, a disposição de possíveis futuros atletas olímpicos que nem tinham nascido naquela época. Solon Santos coordena o projeto Polo Aquático do Futuro, que atende cerca de 100 jovens de 10 a 17 anos no SESI de Vicente de Carvalho. O esporte coletivo é juntar, aglomerar e participar. E o mais importante de tudo é estar alegre fazendo um esporte que é o primeiro esporte olímpico do país, é o primeiro esporte coletivo em uma Olimpíada, o Brasil foi em 1920, o primeiro esporte olímpico do mundo em 1900, o Polo Aquático é um esporte que originou os outros esportes olímpicos. Além de eles terem acesso a um esporte elitizado, eles têm acesso a outras culturas, eles saem da cultura da comunidade e vêm para dentro de um clube, da qual teoricamente eles não teriam acesso, conhecem outras pessoas, um projeto que junta o social, a gente tem muitos deles já em clubes. Todo o trabalho que é feito de desenvolvimento humano com esse jovem faz com que ele seja essa referência positiva. Então, ser essa referência positiva é um fator de multiplicação muito importante.